Música Vamos estudar com muita tranquilidade Tem melhorado no português Aqui, com muita tranquilidade, vamos estudar Radiciações Ei, Tio Riz Larga ela, menino Larga ela, você crazy, man? Você crazy? Vamos estudar radiciações Turma Turma Como eu faço Raiz quadrada Raiz quadrada de 4 mais 9 Eu sei, eu sei Ah, você de novo não, Tio Riz Pode falar então, Tio Riz Dá 5, porque raiz quadrada de 4 é 2 Mais raiz quadrada de 9 é 3 Não, Tio Riz Voltamos com mais um episódio Da nossa série bombada Tá estourando no Youtube Manicônio do Platão Uma série lindíssima Com os principais erros De matemática Cometido em sala de aula Com professores lindíssimos Professores maravilhosos Tá aqui a característica Caracterizado O maravilhoso Sacrale Esse aluno louco Que não estaria na minha sala Quero saber quanto é que vale isso aqui Isso aí Se a pessoa pegar e fizer raiz quadrada de 4 Mais raiz quadrada de 9 Isso é caracterizado como um mal espiritual Tá possessa Tá possessa Porque quando tá somando Você vem e faz isso Raiz quadrada de Esse cara aqui vai ficar 4 Mais 9 Isso na verdade é raiz quadrada de 13 Um erro que as pessoas cometem muito Não sei se você cometeu isso na tua sala de aula É achar que Você pode tirar a raiz desse E a raiz desse Quando tá somando Você só pode fazer isso Quando está multiplicando Ou dividindo Por exemplo Raiz quadrada de 4 vezes 9 Aí sim Raiz quadrada de 4 vezes 9 Isso é a mesma coisa que Raiz quadrada de 36 E aí sim Raiz quadrada de 36 Esse cara aqui é quanto? 6 E esse cara maravilhoso Se você observar Você também pode fazer ele assim Raiz quadrada de 4 vezes 9 Isso é a mesma coisa que Raiz quadrada de 4 Vezes raiz quadrada de quem? 9 E aí Que lindo Vai ficar o que? Raiz quadrada de 4 2 Raiz quadrada de 9 3 Essa brincadeira dá o que? 6 Sempre quando tá multiplicando Eu posso fazer qualquer um desses dois caminhos Porém Quando tá somando Eu vou ter que somar esse cara E esse cara vai dar raiz quadrada de 13 Mais um episódio maravilhoso Nunca faça isso O que esse aluno falou Isso é um problema espiritual Agora caracterizando mais uma vez Nosso maravilhoso Sacralem Eu deixo com você turma Um momento de amor Um momento de carinho Vou voltar com muito amor e carinho I'll be back Sacralem No mind, no cry Bye